Olha só que incrível esse apartamento decorado, localizado aqui no Setor Marista, em Goiânia, o empreendimento 1336. Esse empreendimento, pessoal, está em obras, a gente está olhando aqui já o apartamento decorado no próprio prédio e já lembro vocês aí a se inscreverem no canal aqui, Irmãos Monferrari, deixem o like no vídeo se gostarem do vídeo e lembro vocês também a seguirem a gente no Instagram, Instagram Irmãos Monferrari, para vocês acompanharem aí as novidades do mercado imobiliário em Goiânia e região metropolitana. Estamos aqui hoje nesse apartamento incrível, apartamento de 162 metros quadrados com três suítes plenas, já no prédio que eu falei com vocês, que está em fase de obras, setor marista e olha só essa integração da sala com a cozinha, está um espetáculo, né Matheus? Fala pessoal, demais Gabriel, pessoal que está assistindo aí a gente, olha o hall privativo aqui com elevador social, então você já sai do seu elevador direto no apartamento, né, elevador privativo, muito interessante aqui, a gente já mostrando para vocês em detalhes, direto aqui no prédio, né, estamos no prédio em fase de obras, apartamento como o Gabriel já falou, 162 metros quadrados, sendo três suítes, essa integração da sala e cozinha, vamos mostrar em detalhes para vocês, né Gabriel? Isso aí Matheus, a gente pode ver aqui esse conceito, né, da cozinha, que foi integrada com a sala, a própria varanda também, então a gente ficou com uma sala bastante ampla aqui nesse apartamento decorado, os detalhes também de decoração, que são espetáculo à parte nesse apartamento aqui, detalhes de iluminação também, então você pode visualizar tudo que pode ser feito no apartamento, nesse caso aqui, esse apartamento veio personalizado com churrasqueira a gás, temos aqui também a bancada, essa bancada aqui gourmet, né, ao lado aí da churrasqueira a gás, ali na frente a gente vai ver os detalhes da cozinha, pessoal, eu gosto demais desse conceito aqui de cozinha, que a gente tem a bancada e aqui o cooktop voltado para a sala, então você está cozinhando aqui, testando receitas, interagindo com quem está na sala e tendo essa visão aí, de toda a amplitude da sala, essa integração dos ambientes, que eu acho sensacional essa integração, aqui é a entrada, outra entrada, entrada independente aqui, tá bom, pessoal? Então a gente tem aí mais essa entrada no apartamento, além da entrada social que o Matheus mostrou para vocês, diferencial aí também do apartamento, temos aqui a lavanderia do apartamento, nosso, a bancada, mais um banheiro ali, logo ali temos mais um banheiro, Matheus mostrando aí detalhes, a decoração, a mercenaria, show demais esse apartamento, pessoal, a lavanderia aqui com ventilação natural, a cozinha também, então você tem a bancada da cozinha com a janela, estamos aqui agora no prédio em fase de obras, né, então tem a proteção ali das janelas, tá bom? E a gente mostrando aqui tudo para vocês, eu achei esse projeto desse apartamento sensacional, a gente vai mostrar as três suítes plenas, temos também o lavabo, Matheus, espetáculo, né? Demais, é interessante aqui, pessoal, que essa sala, essa integração, o Gabriel falou aí da integração, né, sala, cozinha, a sala tem vários ambientes aqui, né, temos três ambientes, a mesa, a mesa aqui de jantar, temos esse espaço aqui da churrasqueira, a gás, né, se você quiser colocar aí no seu apartamento, sugestão aí decorativa, e um outro ambiente ali na televisão, nesse sofá, olha o espaço aqui de circulação, só mostrar um pouco aqui, olha esse espaço aqui, apartamento de 162 metros, a amplitude dessa sala, gente, incrível, né? Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando desse apartamento, da planta do apartamento, eu gostei demais da disposição dos espaços aqui. E agora a gente vai mostrar as três suítes, é isso mesmo? Isso aí, Matheus, só um detalhe aqui que eu achei interessante dessa bancada, então você tem aqui... As banquetas aqui, né, Gabriel? As banquetas, bem interessante, né, Matheus, ali voltadas ali para a churrasqueira a gás, né, a gente tem ali voltadas para a churrasqueira, aqui a gente tem a mesa, a mesa no tamanho é muito bom, então eu achei, igual o Matheus falou aí, aproveitamento de espaço, né, Matheus, muito bom, né? Isso mesmo, Gabriel, aqui logo à direita, vamos entrar aqui no acesso, acesso aqui da área íntima, mas logo antes temos esse lavabo, olha a decoração desse lavabo, gente, com o painel ali equipado, amadeirado, iluminação embutida, o espelho, então sugestões decorativas do que você pode fazer no seu apartamento, né, sugestões aí de decoração, mobília, isso aí, Matheus, então a gente repara aí com um apartamento de 162 metros quadrados, com uma planta excelente, um projeto incrível, realmente, o Matheus falou ali para vocês, logo ali no acesso home office, o roupeiro, essa aqui é a suíte maior, a gente já vê a amplitude aí do ambiente, os detalhes aí do painel, a tonalidade aí, né, o tom amadeirado, a gente vê de cá também a tonalidade aí, o tom amadeirado, incrível, os detalhes ali também da mobília, a gente olhando aqui também, Matheus, esses closets aqui, que ficou com espaço muito bom, a gente vê aí muitos apartamentos com as suítes maiores, né, a gente repara muito a questão do closet também, porque gera muito conforto, né, para dentro do apartamento, para o dia a dia, né, o closet espaço para armários, e também o espaço do banheiro com duas cubas, Matheus, olha só o tamanho desse banheiro, muito bom, né? Demais, olha o tamanho desse banheiro, gente, armário suspenso aqui embaixo da bancada, né, que é tradição aí nos apartamentos decorados, armário amadeirado, muito espelho aqui, vocês observando, interessante demais a amplitude desse banheiro, Matheus, da primeira suíte, fala, outro detalhe aqui que eu acho interessante nos decorados, a questão da iluminação, a gente repara o projeto aqui, luminotec, que valorizou aqui todos os ambientes, esse detalhe aqui da cabeceira também, acolchoada, é um detalhe interessante, né, se a gente traz esses detalhes, pessoal, para vocês terem ideias do que pode ser feito no apartamento, e para entender todos os ambientes, que é mais fácil para entender, né, os ambientes aqui do apartamento, e o que você pode fazer aí depois no apartamento. Aqui a segunda suíte, suíte aí com decoração também, de muito bom gosto. Espaço, né, muito espaço, a esquadria ali, olha o tamanho dessa esquadria, gente, da janela. Exatamente. Esquadria. Logo aqui à esquerda tem espaço também para armário, armário espelhado aqui. Interessante. Matheus, gostei dessa combinação aqui, ó, da tonalidade cinza, com as portas ali espelhadas. Espelhadas. Aqui ainda tem um espaço para o office, né? Aqui então, para quem fazer um home office, interessante, o banheiro aqui, um armário suspenso, comadeirado, muito espaço mesmo, uma planta muito inteligente aqui no empreendimento 1336. Temos ainda mais uma suíte, pessoal, suíte também bastante espaçosa, tive aqui com muito espaço para armários. A gente anda também pelo apartamento para que vocês possam ter uma noção, né, aí do vídeo. A gente andando pelo apartamento para vocês terem essa noção de circulação, como é que funciona aqui, né, todos os espaços aqui. O banheiro aí com espaço muito bom também, com a decoração, mercenaria ali embaixo. Eu gosto demais dessa mercenaria aqui desse apartamento. Ficou um espetáculo. Ali a combinação, mais uma vez, da tonalidade cinza com as portas espelhadas. Olha lá em cima, Matheus, ó, gostei demais ali também daquele detalhe da iluminação, seguindo o formato ali do armário. Fica muito legal, né, essa iluminação acompanhando ali o formato do armário, né. Não, fica muito legal, gostei demais desse apartamento. Espero que o pessoal que esteja assistindo a gente tenha gostado também de mais uma visita, né. Mais um apartamento decorado que a gente mostra para vocês. Olha esse painel também ripado na tonalidade cinza. Muito legal mesmo, Gabriel. Visita extraordinária. Então, se você quiser visitar aqui, a gente vai deixar o nosso número na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí, né, Gabriel? É isso aí, pessoal. A gente lembra vocês a se inscreverem aqui no canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. E sigam a gente no Instagram também, Instagram Irmãos do Monferrari. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu! E aí Tchau, tchau.